Olá, bom dia. Daqui a pouco, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos lança as diretrizes gerais e o protocolo de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. Durante o evento, vão ser apresentados os balanços de atendimento das casas de Campo Grande e de Brasília, que é inauguradas neste ano. Quem está lá e tem as informações ao vivo é a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. A publicação, que vai ser lançada daqui a pouquinho, detalha as bases para a implementação da Casa da Mulher Brasileira e apresenta um guia de critérios e práticas unificadas dos diversos serviços oferecidos pela Casa. A ideia é garantir um atendimento que incorpore o princípio de igualdade de gênero à organização e ao funcionamento das unidades e ao modo de atuação dos profissionais envolvidos. A Casa da Mulher Brasileira recebe vítimas de violência doméstica. Há duas unidades em funcionamento no país, uma em Campo Grande e a outra aqui em Brasília. Elas oferecem, em um único espaço, serviços como acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública e alojamento temporário. As casas funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Durante o lançamento da publicação, com as bases para o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, também vai ser apresentado um balanço das unidades que estão em funcionamento. Lembrando, Jaime, que as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher. Voltamos com você. Luana, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento das diretrizes gerais e do protocolo de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.